Bom pessoal, hoje estreamos um novo quadro aqui no canal, é o Papo de Frentista. Um bate-papo descontraído com quem faz a diferença na pista. E hoje, para começar com o pé direito, estou aqui com o meu xará. E aí, Fer? Beleza? Cara, obrigado. Tudo bem? Imagina, xará, é uma honra estar aqui participando do seu canal. Fer, estreando aqui um quadro no nosso canal, aqui na Escola do Frentista. A gente está tendo uma certa relevância aí no Brasil afora. O pessoal tem mandado muitas mensagens para a gente, perguntando como é trabalhar na profissão de frentista, se é fácil, se é difícil. Mas antes disso, se apresenta aí para a turma, fala quem que é o Fer, como ele começou, de onde que ele veio. Boa tarde, galera. Tudo bem? Meu nome é o Fernando, sou o Fernando. Eu... Pode falar. Depois você corta, né? Depois eu corto. Boa tarde, galera. Eu sou o Fernando. Faz três anos que eu trabalho como frentista. Sou natural do Rio Grande do Norte. E essa profissão eu me identifiquei bastante. Sempre tive vontade de trabalhar como frentista e sempre mandava currículos nos postos e até que, enfim, graças a esse cara aqui, ô... Você começou com a gente aqui, né, Fer? É, comecei aqui, graças a Deus e... Legal, cara. Há quanto tempo você trabalha no posto? Três anos, vai fazer xará. Três anos já? Três anos e, para ser sincero, eu gosto do que eu faço, cara. Você gosta? Nossa, eu adoro xará. A gente vai chegar já nesse ponto, mas eu quero entender um pouquinho, entender um pouquinho da sua história, né? Você falou que você veio do Rio Grande do Norte. Isso, eu venho do Rio Grande do Norte. Lá você trabalhava? Lá no Rio Grande do Norte? Isso. Trabalhava assim, né, Xará? Lá é meio de agricultura, né? Sim. Aí eu vim arriscar a vida aqui na cidade grande e quando eu vim pra cá eu vim trabalhar num restaurante. Ok. E do lado desse restaurante tinha um posto de combustível. Tinha um posto de gasolina lá? Tinha um posto de gasolina. Legal. E eu morria de vontade de trabalhar naquele posto, cara. Sério mesmo? Morria de vontade, eu via a galera ali. Trabalhando no posto? Trabalhando no posto. É um ambiente... Pô, era da hora. Você gostava? E eu via a galera ali no dia a dia ali se divertindo e aí eu vou trabalhar no posto, vou trabalhar no posto. Mas só te interrompendo um pouquinho, Fer. Nesse posto onde você trabalhou, você trabalhava na lanchonete, na loja de conveniência? Na loja lá. Pô, legal. E aí você viu o pessoal trabalhando na pista... E eu ficava com aquela vontade, cara, de trabalhar na pista também. Abaixer carro. Mas nunca te deram oportunidade de você trabalhar na pista? Então, lá na pista eu não tive oportunidade de ir lá porque eram duas empresas diferentes, né, Xará? Entendi. E aí eles não podiam me contratar lá naquele posto. Quanto tempo você trabalhou na loja? Xará, acho que uns quatro anos. Quatro anos? Quatro anos. Que legal, cara. Mas lá somente na loja de conveniência? Na loja de conveniência lá. Na verdade, lá era quatro em um, né? Restaurante, lanchonete, mercado. Era bacana. O Fer, então saiu lá da loja de conveniência e entrou pra trabalhar aqui com a gente? Isso. Aqui no posto? Já faz o quê? Faz três anos. Três anos. Graças a Deus. Fala pra quem tá nos assistindo, foi difícil, foi fácil esse início no posto? Como é que foi, Fer? Cara, no começo sempre é difícil, né? Mas quando você tem vontade e força de vontade, determinação, você consegue as coisas rápido. Eu quero aquilo que eu queria e eu fui buscar e eu aprendi rápido, Xará. Legal, já fazem três anos, né? Três anos. Legal. Mas fala pra gente o início, como é que foi? Você foi treinado, você foi orientado, como é que foi esse início aí? No início eu fui treinado, sim, Xará. Teve um procedimento, uma semana de treinamento e em seguida eu fui sendo acompanhado por aqueles colegas meus que tinham mais experiência. E aí eu fui desenvolvendo meu trabalho, fui pegando o jeito da coisa e é isso aí. Eu tô aqui, eu tô vendo você falar, Fer, e eu me lembro que na verdade quem participou do seu treinamento fui eu, né? É, foi você mesmo. Foi eu que fiz o treinamento, fui eu que treinei esse cara, pessoal. Não, eu vi você falando e eu me lembrei que a gente já treinou várias equipes, né? E aí eu vendo você falar, eu lembrei que a gente participou do seu treinamento, né? Foi muito bom, bacana. Daquele treinamento ali eu saí... Serviu de alguma coisa? Pô, saí dali, aquilo ali foi os primeiros passos. Daquele treinamento ali eu levei como base pra seguir a profissão de frentista. Que bacana. Ô Fer, fala pra gente. Eu percebo que no dia a dia aqui no posto você também promove outras atividades, né? Você não fica somente na pista de abastecimento. A gente vai chegar nesse assunto rapidinho, mas antes, Fer, eu queria te perguntar o seguinte. Tanto no início como agora, qual foi o desafio que você enfrentou, o maior desafio que você enfrentou aqui na pista, cara? A sua dificuldade, qual foi a sua maior dificuldade, o seu maior desafio na pista quando você iniciou ou nos dias atuais? Então, a princípio eu não obtive muita dificuldade, porque eu sempre gostei de trabalhar com o público. Legal. Então isso aí já é um ponto favorável ao meu favor, né? Então pra quem pretende começar a trabalhar em posto, tem que gostar de lidar com pessoas. É interessante que goste de se dar com o público, né? Que é complicado, público, mas você... Você já pegou situação difícil com o cliente, Fer? Ah, já peguei situação difícil, complicada e você tem que ter paciência. Porque o cliente é o ponto fundamental da empresa, né? Sim, sim. É, e você tem que saber levar o cliente da maneira que é mais viável, né, Fer. Então assim, pra iniciar no posto, o cara tem que gostar de lidar com pessoas. Com pessoas. Legal. E o segundo ponto, pra quem tá começando a lei, o que você diria pra quem tá começando, além de gostar de lidar com o público, gostar de lidar com pessoas, o que mais a pessoa tem que saber lidar no posto? Ou saber fazer? Saber fazer. O cara tem que saber tratar bem o cliente, oferecer produtos pro cliente. É isso que o cliente vai ver no posto. Embora que ele não compre, mas ele gosta de ser bem atendido e tá oferecendo no dia a dia produto, olhar o carro dele como que tá, verificar água, óleo do veículo. Então, na sua visão, o frentista, ele não só abastece? Não, não. Ele tem que promover venda de produtos, de serviços, né? Saber qual que é a necessidade do cliente, que às vezes ele tá ali não só pra abastecer. Legal, legal. Mas, às vezes ele precisa, que nem já aconteceu várias vezes. Ô, amigão, vamos dar uma olhada aí na água e no óleo aí e tal. Não, amigão, tá tudo tranquilo. Não, rapidão aí eu olho pra você, você faz uma viagem com mais segurança. Ah, então tá bom, olha aí, amigão. Aí a gente vai olhar, às vezes não tem óleo no carro, Xará. Às vezes tá faltando o fluido de freio, que é o mais importante no veículo. Entendi. É, pra ser frentista tem que gostar mesmo, Xará. Tem que gostar. Se dar com o público. Tá certo. Então, tem que saber lidar com pessoas, tem que saber vender, identificar as necessidades do cliente na pista, né? Bacana, Fer. Muito legal. Então, quer dizer, Fer, que você fez um curso pra análise de combustível? Pra auxiliar o gerente na descarga de combustível? Isso. Você fez aqui no Recap, né? Aqui em Campinas. Inclusive, pessoal, quero agradecer todo o grupo Rodocamp que cedeu esse espaço aqui pra gente. Estamos em Campinas e o Fer fez esse curso lá na sede do Recap, aqui em Campinas, né? Foi legal? Foi legal. Deu pra aprender a fazer análise de combustível? Deu, deu sim. Bacana. Ô, Fer, pra quem tá nos assistindo aí, pra quem tem interesse em trabalhar em posto de gasolina, além de saber vender, além de saber lidar com o público, manda um recado pra esse cara que tá nos assistindo lá, que muitas vezes tem interesse em trabalhar em posto, mas não sabe por onde começar, né? Bom, você já tem uma estrada aí, já percorreu um caminho aí, já tá há três anos trabalhando em posto. Três anos. Agora, fala pra quem tá nos assistindo aí o que que esse cara precisa fazer pra aprender, pra começar a trabalhar em posto aí. Então, Xará, a minha opinião é o seguinte, se você tem vontade de trabalhar nessa área de frentista, eu recomendo, cara, porque eu gosto do que eu faço, eu adoro, eu adoro a clientela, sempre no dia a dia a gente tá fazendo novas amizades, a galera vai conhecendo a gente. Pô, isso é legal. Então quer dizer que a gente faz novas amizades, né, Fer? Todo dia no posto. Nossa, a gente conhece bastante gente, Xará. Conhece bastante gente, é uma coisa, um lugar aberto, o tempo passa, você nem vê o tempo passando. É, e sem falar na renumeração, né, Xará? Você tocou num ponto bem interessante, Fer, e eu já acompanho o seu trabalho já há um tempo aqui na empresa, e eu vejo que, vira e mexe ali, a gente tá lançando algumas campanhas de vendas, e você sempre tá se destacando aí nas vendas, né, cara? Sempre. A gente tem alguns parceiros aqui no posto que promove alguns treinamentos na área de aditivos, de fluidos, e esse cara aqui, cara, vira e mexe, papa todos os prêmios aí, bate todas as metas. Então vamos lá, Fer, além da gente atender bem o cliente, além da gente gostar de lidar com o público, dá mais uma dica aí pra quem tá nos assistindo, como que o pessoal consegue, ou como que o pessoal faz pra vender bem na pista, cara? Pra vender bem na pista, galera, não é interessante você empurrar produto no cliente, mas sim, você vê qual que é realmente a necessidade dele, se ele tá precisando de um fluido de freio, se ele tá precisando de um aditivo pra tanque, se ele tá precisando de um aditivo pro radiador, entendeu? Pode ser uma paleta, são vários itens que você pode tá analisando ali no carro do cliente, que ele pode tá levando ali pra sua necessidade, um cheirinho, um carro novo, né, xerá? Mas tem alguma estratégia que você usa, alguma técnica, além de você identificar qual é a necessidade desse cliente? Então, primeiramente, dependendo do horário, bom dia ou boa tarde ou boa noite, bom dia, senhor, tudo bem? Tudo bem, quanto vai ser o abastecimento? Vai ser x e tal? Beleza, vou lá, pá, coloco o bico, aí volto pra conversar com ele, o senhor quer que eu dou uma olhadinha pro senhor aí, levantar o capô, dar uma olhadinha na água, na água, no óleo? Não, tá tudo tranquilo, não vai custar nada, é o tempo que eu abasteço, eu já dou uma verificada pro senhor aí, como que tá tudo aí, tudo em ótimo. Não, não, tá tudo tranquilo, o senhor não quer? É questão de segurança, você vai pegar a rodovia agora. Você tocou num ponto bem, bem interessante, Fer, então quer dizer que você toca na questão da segurança. Segurança do cliente. Pra sua segurança, vamos abrir o capô. Vamos abrir o capô, dar uma olhadinha aí como que tá aí a frente do seu carro. Ah, amigão, já que você insistiu, dá uma olhadinha aí pra gente aí. E a gente sabe, né Fer, que com o capô aberto a gente aumenta muito as chances de venda no posto de gasolina, né pessoal? Às vezes você abre lá o capô, possa ser que esteja tudo em ordem, mas aí você vai ver, possa ser que tem um furo de freio que tá baixo, tem um nível do óleo que precisa ser completado, até fazer uma troca, que a gente faz a troca aqui também no posto, né? E nem que seja, ser abrida ali, você vai pelo menos completar a água do limpo para a brisa do cliente. E o cliente vai sair com a sensação do bom atendimento aqui no posto, né? Exatamente, exatamente. Ele vai voltar, ele vai voltar, ele vai fazer a propaganda, aquela velha propaganda boca a boca. Essa que é a melhor, né, que não tem investimento. Você faz muito amigos aqui no posto, Fer? Bastante, Xará. É, tem bastante amizade com a clientela? Eu sempre trato todo mundo com um sorriso no rosto. Bom dia, boa tarde, independente de qualquer coisa, independente se é uma motinha, independente se é um carrão, todo mundo igual, independente se aquele cliente vai pôr 10 reais ou vai encher o tanque, é sempre a mesma coisa. O atendimento tem que ser padronizado para todos. Padrão, padrão, para todos, Xará. Ô, Fer, dá para ganhar dinheiro trabalhando num posto de gasolina? Xará, aqui, pelo menos aqui no estado de São Paulo, dá para ganhar sim, Xará. A remuneração salarial é muito boa. Qual o salário médio que dá para tirar aí? Eu sei que você ganha mais de 5 mil, viu? Esse cara aqui ganha mais que o gerente do posto. Quem dera, hein, Xará? Mas quanto em média, assim, dá para tirar, Fer, trabalhando num posto? O salário hoje, ele gira em torno de uns 1.600 reais, mas com as comissão de produtos que a gente consegue vender na pista de abastecimento, dá para tirar um pouquinho a mais. Um pouquinho a mais. Dá, dá para tirar uma comissão bastante boa. Então quer dizer que na venda de óleo lubrificante, aditivos, fluidos, a gente consegue tirar um dinheiro a mais aí. Consegue, consegue levantar uma grana, assim, Xará. Que legal, cara. É. Você ganha bastante caixinha, Fer? Ganho, ganho sim. Eu não sei se é porque, como eu gosto do que eu faço, eu atendo, eu gosto de atender bem meus clientes. Então, a simpatia do dia a dia traz um retorno sim. Eu sempre estou oferecendo trabalhos para o cliente, eu lavar um para-brisa, dar uma olhada na frente. Legal, bacana. Legal. Fer, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, estou muito feliz com a tua presença aqui, cara. Parabéns pelo seu trabalho. Obrigado, Xará. Tá, cara? Olha, eu vejo que você é um profissional de ponta. Obrigado, Xará. Eu vejo que você se empenha bastante aqui no dia a dia aqui do posto. Esse cara é o cara. Ele vende bem, atende bem. É um frentista campeão, cara. Olha, mais uma vez. Xará. Parabéns. Parabéns aí pelo seu trabalho, viu, cara? Obrigado, viu? Fico muito feliz em ter você na nossa equipe aqui. Um cara, ó, de ponta, cara. Eu é que agradeço. E aproveitando a oportunidade, eu gostaria de lhe agradecer. Por quê? Porque lá atrás, se não é você para acreditar em mim e me der essa oportunidade, eu jamais estaria aqui, Xará. Não, cara. Não tem que... É, mas eu agradeço de fundo do meu coração. Você sabe que quando eu pedi para você a oportunidade, você acreditou em mim e eu agradeço. Xará. Cara... Eu fico feliz de não ter decepcionado você, Xará. Que isso? Esse cara aqui, meu Deus do céu. Esse cara aqui é fera. Não é à toa que eu falo para ele que ele é o melhor frentista do mundo. É um frentista campeão. Mas, Fer, na verdade, eu que te agradeço aí pelo trabalho que você vem executando aqui na nossa empresa. Você está de parabéns, cara. Não só você, os demais também realizam um excelente trabalho. A nossa equipe é muito boa. E, de fato, uma perua aqui. Espera aí, espera aí. Aproveita, pede para a turma aqui se inscrever no nosso canal, Fer. E aí, galera? Inscreve lá no canal, Escola do Frentista, hein? Dá o seu joinha lá e se inscreve aí. Tem que dar o joinha e tem que apertar o sininho também. É, apertar o sininho, notificação, hein? Qual que é a meta, Xará, que a gente tem que bater aí? Tem meta? É, de inscritos lá. É mesmo? É. Vamos colocar para 10 mil inscritos até o final desse ano aí. É isso aí, galera. Vamos apoiar aí, hein? Tamo junto aí, hein? Então, pessoal, se inscreve, deixa o like e compartilha com todo mundo aí. Compartilha aí com seus amigos aí, galera. E se você tem vontade de ser frentista, pode ir que você não vai se arrepender não, hein? Cara, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado mesmo aí pela tua presença. Tamo junto. Pra mim é um motivo de muita alegria ter você aqui com a gente. Eu que fico feliz por estar fazendo parte aí do canal aí. E espero que possa ter ajudado alguém aí que está começando aí, né? Essa jornada aí. A minha opinião é que vale a pena. Se você realmente quer essa área aí, vale a pena, Xará. É isso aí. Quer mandar um beijo para alguém? Não. Não? Só para a galera aí, ó. Está solteiro, Fer? Vamos lá, Xará. Mais ou menos. Mais ou menos. Mais ou menos. Não, o que eu ia falar, ó. Se tiver alguém interessado aí pode mandar cartinhas para o Fer, né, Fer? É. Pode? Pode, pode mandar lá. Vocês já repararam que ele parece um Chimbinha lá da banda Calypso? Calypso. É isso? É Calypso que fala? Não parece, pessoal? Não parece o Chimbinha? Está certo. Fer, muito obrigado, cara. Parabéns pelo seu trabalho mais uma vez. Que Deus abençoe. E é isso, pessoal. Esse é o Papo de Frentista. Um papo descontraído para quem faz a diferença na pista. Um abraço. Valeu, galera. Um abraço. Não esqueça de dar o joinha lá, hein? Assinar o canal. Tchau.